Começou a 23ª edição do Liquida Porto Alegre. Neste ano, quem quiser aproveitar as promoções no comércio vai encontrar descontos de até 70%. A novidade é que nós temos 4.500 lojistas que aderiram ao Liquida. Isso é um número recorde, é 36% mais do que foi ano passado. E estão aderindo com boa vontade de fazer promoções realmente significativas. De acordo com a CDL, a expectativa é de 8% de aumento nas vendas em comparação com o ano passado. O Marcos não perdeu tempo. Já era cliente da loja e resolveu aproveitar o primeiro dia de Liquida. É um bom produto de qualidade e um preço bom, independente da época e agora, mas ainda no Liquida. Com a chegada da promoção fica melhor ainda. Melhor ainda, exatamente. Pesquisar é sempre uma boa pedida. Diante de tantas opções e preços, é preciso garimpar. Dentro do que as coisas estão caras, até que tem preços acessíveis ainda. Deu para comprar alguma coisa? Deu, deu para comprar alguma coisa. Caminhando bastante, deu. As promoções vão até o dia 25 de fevereiro. Uma novidade desta edição é a unidade móvel do Liquida Porto Alegre, que irá circular por 15 bairros da capital oferecendo consultas de CPF, cadastros instantâneos para lojas que ainda quiserem aderir à campanha, além da distribuição de brindes e outras atividades. Tchau. 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 Tchau.